Boa tarde, amigos. Eu tenho um comunicado muito sério, muito importante e muito triste. Eu quero comunicar que o policial, com o cargo de investigador de polícia civil, Lucas Gomes Arcanjo, que eu entrevistei e que todos viram aqui no Facebook, onde ele fazia denúncias contra o Aécio Neves, o Anastasia e muitos outros. Falava da alçada, do helicóptero com cocaína. Dizem que ele se suicidou ao meio-dia de hoje. Lucas fez uma postagem 18 horas atrás compartilhando uma coisa do professor Emir Sader no Facebook. Ele tinha medo, ele já tinha tido quatro atentados, ele temia muito pela família. E ele estava pedindo aposentadoria por causa disso. Eu não acredito em suicídio, por isso deve-se ter uma averiguação muito séria em relação a isso. Ele morreu hoje, ao meio-dia, enforcado em sua casa. O que é muito suspeito, porque ele já tinha sofrido outros ataques, outras tentativas contra ele. Então fica aqui minha indignação, minha tristeza e meu abraço à família. Vamos averiguar. Obrigada. 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 os papaizinhos, a elite no domingo passeando na Avenida Paulista, tomando sorvete, enquanto os pobres, depois de um dia pesado de trabalho, ainda demonstram que estão lá firme e forte. Está dando asco, está dando asco desse judiciário parcial, esse judiciário que só quer perseguir Lula e Dilma, está dando asco, está dando vontade de ir para a rua, está dando vontade de ir para a rua, pegar uma AK-47 e começar a guerra civil, mas só a vontade, viu gente, ainda não estou nesse ponto não, mas que dá vontade, dá, viu, está difícil, está uma hipocrisia, uma hipocrisia tão grotesca, tão sufocante, que está incomodando já, eu não consigo mais nem comer direito, no meu caso, então, nossa, está difícil, então, é muita perseguição, perseguição cínica, perseguição cínica, perguntas cínicas, perguntas que deixam gente perplexa, dá vontade de mandar para a puta que pariu, vai tomar banho, senhor, desculpa a palavra, vai tomar banho, vai fazer essa pergunta para sua mãe, vai fazer essa pergunta para sua sogra, para os seus irmãos, uma pergunta mais cínica, mas foi você que falou isso, mas foi você que falou aquilo, falei não, falei só com provo, mas vocês não vêem as provas, vocês não querem ver as provas, vocês fingem que as provas não existem, vocês fingem que é só a gente falando, mas nada, as provas para vocês não valem nada, eu estou angustiado, eu estou a ponto de, sei lá, sabe, partir desse país e não voltar mais, são cínicos demais, são cínicos, 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 meu Deus do céu, são cínicos, esse Gilmar Mendes é um cínico, ele é um sapo de barriga d'água, aquele, gente, eu estou tão irado com tanta coisa que eu estou vendo, que eu estou perdendo as estribeiras, ô gente, eu não vou parar de falar, porque senão eu vou dar um infarto aqui!